O meu nome é Céu Anselmo, sou auxiliar de leitura e pesquisa na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Diadema. Eu sou o Léo, também sou auxiliar de leitura e pesquisa aqui na Biblioteca da Fábrica de Cultura. E hoje, em decorrência ao mês da visibilidade trans, traremos duas artistas das artes. Castiel Vitorino Brasileiro, natural da cidade de Fonte Grande, Vitória, Espírito Santo. É uma artista visual, escritora e psicóloga clínica, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestranda em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Vencedora do prêmio PIPA, em 2021, a narrativa da obra artística de Vitorino se constrói através de temas como sexualidade e gênero, espiritualidade, buntu e outras maneiras de se pensar a psicologia. Vitorino tem rondado todos os museus do país e fora dele também. Fez, desde 2015, ao todo, 33 exposições individuais e coletivas, performances também dentro do território e fora dele. Através de produções audiovisuais, instalações, performances e escrita, Vitorino dita outros imaginários de se pensar arte nos dias de hoje. Pela perspectiva de uma pessoa socializada, negra e travesti na sociedade brasileira. Decolonial, ancestral e espiritual, Vitorino se faz necessária para a arte contemporânea. Em 2022, ela lança o livro Quando Sol Aqui Não Mais Brilhar, A Falência da Negritude. Vitorino diz Minha vida ultrapassa a mitologia negro. Minha vida ultrapassa a violência de gênero. Sim, sou livre. Sou um desígnio da liberdade, um filamento do mistério que é a transmutação sideral. Doutor em Psicologia Social, Dodge Leal também se formou nas artes cênicas. Se formou em licenciatura em artes cênicas pela USP e hoje é professora do Centro de Formação em Artes Cênicas na Universidade do Sul da Bahia. Além de trabalhar como diretora e iluminadora cênica. Em seus livros, Dodge sempre levanta a questão do corpo trans como potência em cena. Em 2017, Dodge também atuou como dramaturgista na composição da peça A Demência dos Touros, da Cia Perverto. A peça apresentava os impasses de uma sociedade cisnormativa rodeada por muros onde as pessoas só poderiam sair para trabalhar. Dodge conta sobre o processo desse espetáculo em seu livro Luz Vesti, que a gente tem aqui na Biblioteca de Diadema. Onde ela analisa a relação entre luz e sombra em cena e as potências narrativas que esse elemento pode trazer para a peça. É isso, gente. Muito obrigada. Curta, compartilhe, comente, pesquise sobre essas e outras artistas trans. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos numa próxima. Obrigada. 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 Obrigado.